Um Rabino quer transformar o Monte do Templo em uma casa de oração para todos os povos. Olá, queridos amigos, eu sou a Cláudia Barros, já bem-vindo ao nosso canal Rasgando o Véu. E o tema de hoje é o Monte do Templo. E um Rabino ortodoxo luta para transformar o Monte do Templo em um espaço que acolha todos que queiram estar ali. O Rabino Iwodai Glixi é um israelense que nasceu nos Estados Unidos. É ativista do Monte do Templo. Ele luta para que todos tenham acesso universal ao Monte do Templo. Que é o local que a gente já sabe considerado o mais sagrado pelas três religiões monoteístas. Que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Ele mesmo se declara um extremista pelos direitos humanos. Ele diz Temos que acabar com essa situação absurda em que as pessoas são impedidas de orar no Monte do Templo com base em suas religiões. Atualmente, todo aquele que não é muçulmano só pode visitar o local sagrado sobre fortes restrições. Não podendo sequer orar ali. E já ouvimos falar de judeus que se vestem de palestino para estar ali no Monte do Templo há alguns minutos nas suas orações. Mas o Rabino conta com muitos seguidores entre os evangélicos nos Estados Unidos. Mas ele não se conecta só com esse apoio. Ele disse A conexão que venho tentando desenvolver há vários anos é uma conexão entre Hashem e Iruxalem. A Bíblia e todos os povos do mundo. Não escolho especialmente cristãos evangélicos ou conservadores políticos. Não é uma questão política. Eu tenho me conectado com os muçulmanos também. Eu alcanço os republicanos e também os democratas, disse o Rabino. Ele ressalta que os evangélicos estão entre os apoiadores mais enganjados de Israel. O Rabino diz que essas parcerias crescentes, além das fronteiras políticas, tem essencialmente uma natureza espiritual e se direciona a servir ao Deus de Israel. Ele diz que não fala de valores judaicos comuns. Fala sobre valores bíblicos. E o seu objetivo é toda a humanidade. Porque o povo de Israel voltou a ter uma mensagem que quer compartilhar com o mundo. Bem, parece louvável o desejo do Rabino. Mas será que é possível unir três religiões que têm divergência entre si? Nós temos visto que é crescente o movimento para unir todas as religiões em apenas uma. Uma religião mundial, onde todos vão adorar indiferente do crédulo. Mas quando olhamos para a Bíblia, nós vimos que há uma promessa lá em Ezequiel 28, 35. Ezequiel 20, 41, por exemplo, de uma restauração de Israel. Onde toda a nação de Israel será congregada para adorar um único Deus. E essa restauração que é prometida, somente o próprio Deus poderá fazer agora. Por mais que tentemos inovações, somente Deus fará essa restauração ali em Israel. E não será várias religiões tentando orar num lugar. Várias nações adorando a um único Deus. Apesar de propostas muito bonitas, ainda não está de acordo com aquilo que as escrituras, ou como o Rabino diz, com a Bíblia, que é a restauração real e verdadeira. Onde haverá uma adoração em espírito e verdade, no monte do templo, ao Deus de Israel, para todo sempre. E nós aguardamos pela última restauração da face da terra. Espero que você tenha entendido essa mensagem, fique com essa palavra. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.